Beleza? Aproveitando o gancho da lousa aí do tempo, vou fazer um vídeo agora explicando algumas, dando uma dica para algumas pessoas, especialmente para a Franciele, se eu não me engano, que pediu para eu explicar isso no Facebook. É uma dica, é a seguinte, ó, muita gente com filme não tem dificuldade em juntar as preposições com duas preposições. Como assim? Lembra do in, do on e do at? Beleza. Quem não lembra, tem um vídeo meu sobre essas preposições. Essas preposições são as preposições do quê? De lugar. Todas elas significam em, certo? Essa aqui é no sentido de to. Essa aqui é no sentido de dentro, né? Essa aqui é no sentido de sobre e essa aqui é um lugar específico, né? Um ponto de referência. Beleza. Eu não vou entrar em muito detalhe nesses aqui porque eu já tenho um vídeo sobre isso. Mas muita gente tem dificuldade em fazer isso aqui, ó, em inglês. Na, no, no, numa. O Duma não existe, tá? Mas já teve aluno, tá? Que já perguntou para mim. Ó, professor, como é que eu falo Duma? Como assim, Duma? É, eu quero falar que o cara é o fio Duma Égua. Tá, meu filho? Né? Bom, então isso aqui não existe. O Duma não existe. Fio Dumborno não existe. Você pode falar, mas não existe. Beleza. Então, o que que é, na realidade, o que que é o Ná? Vamos lá, rapidinho. O Ná, aqui dentro, no inglês, no português, o que que é? É a preposição em, mais o A. O Nô é a preposição em, mais o O. O Num é a preposição em. Ixi, foi muito apertado aqui, peraí. Vamos fazer bonitinho. Então, o Nô, virou o quê? O N, mais o O. Beleza? E, como é que eu faço isso? Aí, eu tenho aqui, por exemplo, o que que é o N, em inglês? É um desses três. E o A, qual que é o artigo A? Dan. E aqui? Mesma coisa. Aqui pode ser Ninho. Opa. Aqui pode ser Ninho. Aqui pode ser On. Pode ser Et. Dependendo da situação. Mais o quê? O O, que é o Dan. Simples. Então, vamos supor. Exemplo. O livro está na mesa. Muita gente sabe que é aquele bordão clássico, né? Mas é aqui. The book is on the table. Aqui. Onda na. On no sentido de sobre. Ok? Ok? I am in the room. O que ele está falando aqui? Eu estou na sala. Ok? Aqui, ó. In the room. Na no sentido de dentro da sala. Ok? Ó. My friend is at the door. Meu amigo está na porta. Ó. Meu amigo está na porta. Porta. Aqui, ó. At the. Na. Esse at no sentido o quê? No lugar específico. Um ponto de referência. Ah. Mas o professor Brickman, ele está dentro da porta? Ele está sobre a porta? Não. Ele está na porta. Um ponto de referência. E a mesma coisa aconteceria com o num ou numa. O que é o em mais o um. Ou o em mais uma. Como assim? Ó. Vou propagar aqui, ó. Vou fazer um exemplo pra vocês. Ó. I am in a school. E aí? Eu estou numa escola. Se eu separar esse numa, vou tirar esse aqui e mostrar assim, ó. Em uma. Olha lá. Em. Desculpa. Em uma. Ok? Ó. The answer is in a book. Traduzindo. A resposta está... O que é que você tem aqui? Está em um livro. Eu pego esse em um e posso fazer num livro. A gente fala assim em português. Deixa eu pegar aqui. Tá? A resposta está num livro. Simples. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte. Que as preposições, elas são iguais no português. Só que geralmente no português a gente fala assim, ó. Na. No. Não fala em. Em. Eles falam. Sim? Beleza? Só que pra... Eu falei tudo isso pra chegar aqui, ó. Vou apagar aqui. Eu tô apagando porque eu sei aí que no vídeo você consegue apertar pausa, dar um print na tela, tá? Pra você depois estudar sozinho. Beleza. Muito bem. Aí. A nossa amiga, acho que é Francielle. Você me desculpa se eu falei errado o seu nome, tá? Mas é assim, ó. Ela queria saber quando que eu uso o of the... É a mesma coisa. Ok? Se eu quiser falar assim, ó. Ó. The man of the house. Muito bem. O que que é a preposição of? É a preposição de de posse mais o o ou a. Então, traduzindo, ficaria assim. O homem da casa. Aqui, ó. Não tem segredo. Então você tem que lembrar que às vezes tem situações que você não precisa. Por exemplo, o que leva, o que leva, é, 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 o que leva a consideração aqui é o artigo, né? Por exemplo, do é o, da é a, só que no inglês é só um, é tê. Outro exemplo. Tá vendo, ó. Ó. The cover of the book, tá? O que que é the cover of the book? A capa do livro. Tudo isso aqui é do. Beleza? Entendeu? Beleza, então. Então, espero que você tenha entendido mesmo. Qualquer dúvida você manda aí no canal, tá? É, que eu tento te responder por vídeo e eu coloco então por e-mail, tá? Beleza, galera? É isso. Vou, que eu tenho aula agora. Compartilha, dá um curtir aí. Beleza? Obrigado. Fui. Presta. Tchau. Fui. 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 Fui.